Pessoal, aproveita para deixar o like e inscreva-se no canal. Vamos à notícia. Olimpíadas. Marcos Mion espalha fake news sobre salários de atletas brasileiros. O apresentador global Marcos Mion se envolveu em uma grande polêmica. O artista decidiu compartilhar sua opinião sobre a condição dos atletas brasileiros. Em um vídeo postado em suas redes sociais, que será exibido ao final desta matéria, Mion afirma que os atletas não devem pedir desculpas por não conquistarem medalhas em suas modalidades. Até esse ponto, o artista estava correto. O problema veio depois, quando ele começou a acusar o governo pelo baixo desempenho dos esportistas nas Olimpíadas, usando como base o site salario.com. Marcos Mion relatou que os atletas recebem baixos valores salariais, em média, R$ 2.000. No entanto, a informação apresentada pelo comunicador não é verdadeira. O próprio site que ele utilizou mostra isso. A informação correta é que a média salarial de um atleta olímpico chega a R$ 4.500. Além disso, não estão incluídos outros valores, como bolsa-atleta, patrocínios, comissões e bônus. Após ser amplamente criticado nas redes pela desinformação, Marcos Mion publicou um story apresentando a média salarial atual desses atletas. O apresentador também gravou outro vídeo, que também será exibido ao final da matéria, explicando que seu objetivo não era criticar o governo federal atual, mas sim chamar a atenção para o fato de que o esporte olímpico nunca foi devidamente valorizado no Brasil. O Aqui Tem Notícia entende que as críticas sobre a necessidade de maiores investimentos para os atletas são sempre válidas. No entanto, o apresentador Marcos Mion, que tem milhões de seguidores, deve tomar mais cuidado ao divulgar dados inverídicos, levando o público à desinformação. Em um mundo onde as fake news estão disseminadas, tudo deve ser checado nos mínimos detalhes. Agora, vejam os vídeos do apresentador Marcos Mion e tirem suas próprias conclusões. Aguardem as próximas novidades e inscreva-se no canal. Está me partindo o coração ver os nossos atletas olímpicos pedindo desculpas por terem ganhado medalha, por terem perdido. Queridos atletas, parem, por favor, cabeça erguida. Vocês só merecem aplausos, vocês só merecem reconhecimento. Se alguém tem que pedir desculpas, é o nosso governo, que não construiu um histórico, não construiu uma tradição de investimento no esporte. Não vocês. Aliás, eu fui checar, para ter embasamento no que eu estou falando, e a média de salário de um atleta no Brasil em 2024 é de R$2.000 por mês no site salario.com. Esse vídeo é um complemento ao vídeo que eu fiz falando sobre a falta de verba, de incentivo e de reconhecimento aos nossos atletas. Eu falei que a gente, o grande público generalizado, a gente só fica sabendo dessas modalidades em época de Olimpíada. E por isso mesmo a gente deveria repensar o conceito todo. Se nós somos ainda o país do futebol absoluto, somos o país de todas essas modalidades, de todos esses atletas, e assim tentar dividir de forma mais equilibrada toda a verba, todo o espaço na imprensa e tudo mais. Como eu condicionei essa atual condição ao histórico do governo brasileiro, eu abri precedente, sem querer, para uma disputa política. Eu cometi um erro. Cometi um erro. Eu falei assim, o nosso governo tem histórico. Obviamente, eu estava me referindo ao nosso governo brasileiro. Mas os gladiadores políticos da internet viram a brecha, tiraram de contexto, interpretaram que eu estava falando do nosso governo atual. O que não é também uma verdade, gente. Não é. Por mais que quiseram colocar a minha fala como uma fala política, é claro e evidente que é a história do governo brasileiro desde sempre. A gente não tem essas modalidades sendo praticadas na escola desde nunca. A gente não tem grandes facilidades, aparelhos de primeira linha, nem nos maiores clubes desde nunca. Não é só neste governo atual. É desde nunca. Eu cometi esse erro. E abri esse precedente. O que foi uma pena. Por quê? O vídeo perdeu o efeito. O efeito era valorizar os nossos atletas, que adoraram o vídeo. Tem vários comentários. Eu até botei lá como favoritos, alguns comentários de atletas se sentindo representados, me agradecendo pela voz. E esse era o único objetivo do vídeo. Caiu na disputa política da internet. E aí vem a galera de direita falando um monte que realmente esse governo acabou com tudo, acabou com esporte, acabou com isso. Aí vem a galera de esquerda que fala não, foi o governo passado que acabou com esporte, que acabou com tudo. E, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu já falei mil vezes. Eu não sou o cara que vai entrar aqui e discutir política, porque eu não tenho nem embasamento para isso. Eu não tenho conhecimento para chegar aqui e subir em palanque, discutir política e falar. Não. Meu foco ali era o único. Valorizar o efeito que o esporte tem nos seres humanos, na sociedade e nos nossos atletas, no nosso povo, que sem condições disputa com os melhores do mundo. Não tem nada a ver com política. Com partido político. Não tem. Não tem a ver com direita, com esquerda, com governo A, com governo B. Não. Estão falando do histórico. O governo brasileiro desde sempre. Às vezes, poxa vida, dá uma canseira, porque era um vídeo muito bom. Era um vídeo muito legal, com um valor, assim, muito nobre, digno, e acabou se perdendo. Se a gente puder voltar a focar no que interessa, que é o apoio aos atletas, o reconhecimento, seria ótimo, tá? E aí e aí e aí Obrigado.